O poder de consumo dos brasileiros está caindo. Para Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, um fator que está prejudicando a popularidade de Jair Bolsonaro. Acompanhe. O assunto da semana é, de um lado, o crescimento do PIB e, de outro, o panelaço contra o pronunciamento do presidente da República. As panelas vazias voltaram a ecoar nas principais cidades do Brasil. Como é que a gente pode explicar esse fenômeno? Bem, primeiro, crescimento econômico não quer dizer que a vida das pessoas está melhorando. Segundo, que os dados que foram apresentados, basicamente, estão lidando com uma base muito ruim. Vamos lembrar que, ano passado, o PIB caiu mais de 4% e o crescimento que veio está sendo dado a partir dessa base depreciada. Segundo, que o próprio dado do PIB indica que, apesar da economia ter crescido nesse primeiro trimestre, o consumo das famílias diminuiu. Ou seja, cresce de um lado para um grupo e para outro se empobrece. Estamos num daqueles dilemas da nossa história, em que alguns ganham muito e uma grande maioria empobrece. O atual debate, então, de certo modo, passa agora. Afinal de contas, que modelo de desenvolvimento a gente defende, a gente quer e a sociedade brasileira vai escolher ano que vem. Uma vez que o que está aí pode até ter crescimento econômico, mas, no final das contas, a panela fica vazia, o carrinho de supermercado cada mês mais vazio e a população cada vez mais pobre. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! 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 Obrigado.